Os marinheiros da cidade de Itaú de Minas 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 E lá vai embora E a vida vai a voar A vida vai a voar Eu vou partir com saudade Eu vou partir com saudade E salveu nós vai deixando A vida vai a voar A vida vai a voar Eu vou partir com saudade Eu vou partir com saudade